Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ E hoje tem tema polêmico. Vou falar de nota de jogo. Qual que é o critério que você usa pra dar nota pra um jogo? É muito engraçado como o cara, a gente vai lá na Ludopédia, por exemplo, vê o cara dando nota 10 e aí tem gente que dá nota 1. Outro dia mandaram no grupo uma pessoa que era assim, o cara já deu, sei lá, 300 notas. Ou é 10 ou é 1. É um cara assim, ou 8 ou 80, ou gosta demais do jogo, ou detesta. E aí assim, eu não sou muito fã de dar nota não, porque toda vez que você dá uma nota, você tá criando uma grade ali de comparação. E aí, por exemplo, se eu tô dando nota num jogo que é um party game, eu tô avaliando ele como party game, de acordo com a proposta dele. Então se eu dou 9 pra um party game e 8,5 pra um euro game, não quer dizer que eu prefiro jogar, às vezes, aquele party game do que aquele euro game. É assim, dentro da proposta do party game, eu achei que o jogo valeu uma nota 9. Aí levando em consideração o componente, a arte, o gameplay, as mecânicas, a diversão, sei lá, o tempo. É muito difícil você pesar isso tudo. Dependendo do tipo de coisa, às vezes, um party game vai pesar mais do que um jogo mais estratégico. E aí, por exemplo, às vezes, mesmo aquele jogo que eu dei o 9, eu dei o 9 dentro da proposta daquele jogo. Pode ser que um jogo que eu dei 8,5 até prefira do que aquele que eu dei 9. Mas, às vezes, dentro daquela proposta, às vezes, por ser o estilo que eu mais gosto, eu achei que valeu 8,5. Tá? Então essa questão de critério pra nota, eu acho que é uma coisa muito delicada, né? É bem pessoal, tá? E aí, assim, tô falando aqui um pouquinho do meu, mas eu sei que eu tô longe de ser o parâmetro geral e queria saber nos comentários aí da galera o que é o seu critério pra dar nota. E aí, como eu falei que ia tocar numa questão polêmica, eu vejo que muitas... Existem pessoas, né? Muita gente. Existem algumas pessoas que acabam dando nota por motivos alheios ao jogo. Ou porque não gostam do designer, ou porque, sei lá, a editora se posicionou politicamente e a pessoa não concordava e foi lá e deu um pro jogo. Tá? Aconteceu uma situação comigo que eu fiz um post no Facebook a respeito da questão lá do corte das bolsas de pós-graduação. Uma pessoa fez um comentário e... E aí, a partir desse comentário, eu respondi, a pessoa não respondeu, eu falei, ah, uma pessoa que eu não conheço. Fui lá e tirei ali da minha lista de amigos e aí a pessoa, em retaliação, foi lá e deu um pra todos os jogos. Prejudicando não só a mim, mas também toda a editora e outras pessoas envolvidas com a criação daquele jogo ali, né? Então, assim, e aí, né? Eu acho que todo mundo aí tem o seu direito de expressão, não é mais... E aí a pessoa se expressa da forma que quiser. Ela pode se expressar a partir de uma nota baixa no jogo lá da pessoa. Mas tá... Uma coisa é a pessoa ter esse direito, outra coisa é isso moralmente estar correto. Porque aí, poxa, se eu tô indo lá na Ludopi de olhar a nota, eu não quero saber se a editora tem política X ou se o designer desagradou alguém, né? Eu quero saber o que as pessoas acharam do jogo pra eu poder avaliar, né? Então, assim, é... Eu não sei. Eu quero saber de vocês aí o que vocês pensam dessa questão, né? Não julgo aí ninguém por fazer isso, né? Mas gostaria de colocar aqui, né? Assim, abrindo um parêntese aqui, a própria Ludopidia, né? Entrando em contato ali com os administradores, eles têm um algoritmo ali pra gerar a nota do jogo que vai ser utilizada do ranking. Então, isso depende não só da média, mas também da quantidade de notas. Então, por exemplo, se você olha um jogo e a nota do ranking é abaixo da nota média, qualquer nota que você der pra aquele jogo, você vai estar ajudando, porque você vai estar fazendo ele chegar mais perto da nota média dele. Você tá fazendo a nota do ranking, então quanto mais notas, mais vai aproximando. E o próprio algoritmo da Ludopidia acaba suavizando essas notas aí, tanto notas 10 ali por ser amigo, quanto notas 1s pelo cara, sei lá, ter algum tipo de... ter alguma coisa contra alguém envolvida ali com aquele jogo. Certo, e aí? O que você acha? Você acha que tinha que censurar a nota? Acha que não? Acha isso certo? Acha isso errado? Acha que a pessoa tá no seu direito? E aí? Eu sei que o tema é polêmico e tô botando aqui em discussão. Quero saber a sua opinião, bota aí nos comentários e um abração, até o próximo vídeo.